E aí pessoal beleza? JC aqui com mais um vídeo, dessa vez um vídeo falado. Bom, dessa vez eu vou trazer Minecraft e acho que o próximo vídeo vai ser Rabu Hotel. Agora lá, sem enrolação, aqui um Skywars, tranquilo. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Bora lá, bora lá, bora lá. Vai, 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 vai. Cadê o pau? Opa, 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 opa. Cadê? Cadê? Ok, coloca a toça aqui. Já vai tudo armado aqui. Ó, já escutei. Já escutei cara vindo pra cá. Já escutei cara vindo. Ah não, acho que foi. Eu esqueci o meio. Deixa eu pegar bloco essa porra. Calma aí. Eita, caiu. Eita, eita porra. Ixi. O que foi? Bala. Ficou manso. Isso. Cadê? Vai. 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 Ui. 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 Jesus. 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 Boa Jesus. Cadê? O cara lá indo virar. Vala. GG. Vala. GG. Too easy, mate. Uh. Uh. O cara é muito gênio. Mas bom pessoal, é isso. O vídeo foi esse. Like favorito, se inscrevam para mais vídeos. Mas eu até não vou falar que só são vídeos de Minecraft, porque eu vario muito. Então, se inscreve aí, dá um likezinho, um joinha. E é nóis. Fui. Tchau.